Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Desde o início aqui, gente, eu peço que se inscreva, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Esse aqui me representa, que é Jair Messias Bolsonaro. Está na época do Natal, gente, tem uma de Natal aqui do lado, mas vamos lá. Vamos falar aqui do... Entre aça, dispô... Como é que diz? Teve uma... Dizem que tem uma diplomação, que aqui em casa não veio o lixo, diplomação aí do cara, e teve lá um juiz lá do TSE, o juiz do TSE, é um que o Lula dá a tapinha na cara dele, falou que... Falou no ouvido do Alexandre de Moraes, falando assim, missão dada é missão cumprida. Nós temos um vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar esse vídeo para vocês. O quê? Então, missão dada é missão cumprida. Veja o vídeo, veja o vídeo que esse cara falou durante a diplomação lá do LARAP, está dizendo que não vai subir a rampa, tá? Estou dando esse diploma aí, não sei porquê. Mas veja o vídeo aí, que esse juiz lá do STF, o ministro da... Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida.